Já parou pra pensar que quando jovens brancos cometem crimes ou atrocidades, como foi na cidade de Suzano, a discussão e o debate social é em função da violência, dos videogames, da relação com os bullying, e quando jovens negros cometem crimes, a primeira discussão a aparecer, sobretudo por parlamentares brasileiros, é a redução da maioridade penal. O que está em jogo no Brasil é que o Estado criminoso brasileiro tem quatro políticas para a juventude negra. Primeiro, encarceramento em massa. Segundo, o extermínio da juventude negra. A cada 23 minutos, o jovem negro é morto violentamente no Brasil. A terceira opção é o subemprego. E a quarta opção, o Estado brasileiro, com a ausência de oportunidades e de políticas, porque o Estado brasileiro diz que a universidade é para uma pequena elite. O Estado brasileiro empurra uma parcela significativa da juventude negra para o flerte com o tráfico.